Vou abrir a outra metade da minha box. E aqui eu vou fazer um agradecimento pra minha avó, que comprou pra mim. E a Mari e o Fernando aqui, desse cartãozinho aqui que a gente comprou. Foi bem baratinho. Quer dizer... Aqui, gente, esse cartãozinho da pessoa aqui. Gente. Muito bonitinho, gostei bastante. Essa carta aqui eu estou dando pra minha irmã, porque eu não quero ela, não cabe na minha pasta. E eu também não quero ela, porque não cabe na minha pasta, gente. Minha pasta tem menos lugar ainda, não estava cabendo, nem vi, nem GX ali. Porque são cartas mais caras, né? Começar a abrir. Eu não vou falar o que veio na box anterior, porque eu ia falar assim, gente, falando assim, na box anterior veio... Não vou falar o que veio na metade da box anterior. Bom, gente. Eu vou colocar aqui desse lado. E depois ter isso aqui. Que veio uma energia. Até de uso. Um passear. Um mordum com busquen. Eu ia falar que veio isso aqui, mas não... E uma Delcat, olha que bonitinha. Achava muito legal. Não estou colocando errado. Daqui a pouco eu vou colocar os brilhantes aqui, só porque no vídeo anterior... Na box anterior eu estava colocando ali. E aí? Olha, gente, não veio o que eu esperava. Olha o que veio pra mim. É o meu tan. Bom, mas é brilhante. Minha irmã está falando ali no canto. Clink. Gente, eu acho ele bem estranho, né? Porque, se eu não me engano, tinha numa coleção de XY também. Clink. Uma Wigglypuff, gente. Ela está muito bonitinha. Eu também. Faço questão de mostrar pra vocês, gente. Uma gracinha. Uma gracinha. Olha que fofinha. Só que ela não é tão boa, não. Será que a produção quer abrir um? Sim. Sim. Gente, não pode ficar aqui na minha pasta. Nem na minha. Ó, gente. Está vindo coisa boa nenhuma. Só veio Pokémon nesse booster. Olha isso. Peguei nada. Pokémon é bom. Pokémon é bom, né? Eu gosto. Produção. A produção está animada porque ela está fazendo aulinhas dele. Como que é? Espinaraque mesmo. Espanharque. Ponsuite. Será que eu vou te dar sorte? Ó, mais um. D'unspacer. Eu gosto d'unspacer. Gente, vocês viram aquele brilhinho ali no canto? Será que vai ser uma coisa boa? Brilhinho no canto? Vocês viram o brilhinho ali? Sem descorte, Vi. Sem descorte, Vi. Produção. Eu dei sorte. Você me deu uma sorte danada. Olha que descorte. Sem descorte. Esse você já tem, não tem? Não. Não tem? Não tenho. Eu já tenho sem descorte, mas não tenho descorte. Olha, gente, que da hora. Produção me deu muita sorte. Não está acabando na minha pasta. Só para fazer isso, a produção vai abrir outro. Vai, vai abrir outro. E eu vou abrir um também, né? Olha, minha voz. Você vai pegar uma carinha de casa. Ó, Diglipan. Ah, Diglipan. Eu gosto. Resmungo, 10 de dano. Chute Lunar. Aham, nossa, que horrível. Olha, tem uma estátua do Diglett atrás. Não tinha ver parado. Deixa eu ver. Vê. Entrar do Diglett nas costas dele. Ah, acho que era na cara de Diglett. Ah, cara. Eu não pego nada bom. Eu acho que eu já vi um booster igualzinho a esse, hein? Cooperagem. Cooperagem. Não pegou, vi. Está demitido. Não pegou, vi? Não peguei, vi. Estou demitido. Não, está demitido, não. Pode colocar o Cooperage aqui, porque eu estou precisando dele. Nesse daqui? Uma hora, hein? A Catra vai ficar toda zoada. Olha. Trouxe o Macaque para você. Essa bicha aqui é da Duda. Então, está com ela. Não vai me dizer que vai vir outro brilhante. Tinho. Pronto, estamos ficando pegando. Sério? Por que vocês brilhantem? Por que é o normal brilhante? Eu gosto de... Eu não gosto. Depois vou dar para a produção. É meu, isso? Não, é meu. É meu. Você pegou um desse também? Ah, esse aqui é meu? Não, eu peguei. Estou abrindo. Ah, tá. Porque eu peguei um também, sabe? Igualzinho esse daí? Um Dino. É que você não pegou essas cartas da senhora? Quais? Uma irmã. Você não pegou um... Esse Draco só que eu peguei. Não, é muito azul. Bem... Eu peguei a bolsa um dele. Você pegou um Blaze, Ken? Peguei. Peguei. Olha, Flygon. Flygon. Foi eu que peguei o Blaze, Ken, Duda. Você pegou minhas cartas? Minhas cartas estão nesse boleto aí. Abreito de areia. Enquanto os pokémons estiverem no campo ativo, o pokémon ativo do seu oponente não poderá recuar. Nossa. Interessante. Roubaram minhas cartas, bruxa. É minha. Grande sombinha. Põe, gente. Eu dei essas energias porque eu não gosto mesmo. Minha filha. O quê? Você tá sem sorte. Eu mesmo. Vou te abrir um aqui, vai. Posso? Pode. Já tá abrindo mesmo? Tá abrindo também já, né? Será que tem um brilhinho aqui? Será que eu vi um brilhinho aqui? Será? Eu vou abrir com maior suspense isso daqui. Não importa nem nada assim. Mostra o seu, enquanto eu deixo o meu de lado aqui. Aham. Eu vi um brilhinho mesmo. Outro apoiador. Ah, gente, eu pego esses apoiadores estranhos. Bom, pelo menos eu peguei. Peguei. O que ele faz? Lê pra gente. Bom, gente, eu tô cansada. Ela fica pegando essas cartas. Embaralhe a sua mão no seu baralho. Em seguida, compre quatro cartas. Se o Pokémon ativo for um Pokémon básico, se o seu Pokémon, seu único Pokémon em jogo for o Pokémon... Como é que eu não tô conseguindo ler? Se o seu Pokémon ativo for o seu único Pokémon em jogo, compre oito cartas ao invés de quatro. Ah, é bom. Bom, bom. É bom pra um jogo com Pokémon, né? Com o bicho. Com o bicho. Tem uma capa, ó, tá saindo dele. É. Coitado. Não assou o nariz também, né? Aí ele vai. Uma capa da determinação. Nossa, que da hora. Pô, outra cooperagem. Outra cooperagem, só que a brilhante pôr fora. Tossa, o pai pegou dois cooperagens pra mim já. Caramba, deixa eu pegar essa capa da determinação. Determination. Pai, você mistura nessas cartas? Eu não. Porque tinha umas cartas ali que a Duda pegou ali, e tinha umas cartas minhas misturadas com as da Duda, né? Aí era o meu Blaze, que era o meu Milotic. Ah, do meu Markzor, na minha parte. Markzor ou? Markzor. Ó, uma energia. O Impod. Grimer. Aí, outro dia eu peguei uma carta. Eu fui olhar no site, valia 90 reais. Preço máximo. Só que eu acho que tava errado, gente. Não é possível. Valia 90 reais. De 3 reais, o negócio ia pra 90. Gente, do nada. Eu achei bem estranho. Aqui, viu? Bom, mas melhor pra mim, né? Se um dia eu for vender, eu vendo por 90. Ai, não. Olha aqui. Ah, que bonitinho! Ah, que bonitinho esse Pokémon! Eu nem sabia que ele existia. Ó, desculpa, gente. Ah, que bonitinho esse aqui. Forretinho? Forretinho? Que nominho. Muito fofo. Mas eu nem sabia que ele existia. Da hora, hein? Já começou com o wishy-wash. Eu e a produção estamos numa competição pra ver quem consegue pegar mais, gente. Eu acho que quem vai pegar mais foi eu. Se vier mais um, só porque a produção... Olha! Tiranitar! Tiranitar, mas acho que é Taranater. Só porque... Ah, que bonitinho! Ornitólogo. Esse carinha é ornitólogo. Tá um ar de... Sabe o que é um ornitólogo? Não. É um estudioso de pássaros. Pássaros. Então, ornit, tipo, a cena pássaros? Ornitórrinco não é aquele Pokémon. Sai daqui é um ornitórrinco, eu acho. Parece muito. Sai daqui é um ornitórrinco. É, é ele mesmo. Só que esse daqui, se eu não me engano, ele é VMAX. Bom, mas dá na mesma. Quer dizer, não dá não, mas eu sou bem. É, mas é parecido. Ai, esse Pokémon... Que é isso, gente? Eu peguei um ginásio melhor pra mim, né? Deixa eu ler esse ginásio aqui. Lê. Gente, eu tô pegando muito... Tava pegando muito booster que, tipo, vinha dois apoiadores. Sparky Muff. Sparky Muff. Sempre que o Pokémon ativo do jogador, for movido para o banco durante o turno dele, coloque dois contadores de dano naquele Pokémon. Nossa, coitado. É. Quer abrir o último aí, produção? Produção abrir o último? Ah, abri, ué. Pra vir... Pra vir me dar sorte. Olha, esse Cavalier. Não sabia que ele existia. Quer dizer, não sabia que ninguém existia. Por quê? Ó, já veio aqui um Fibas. Será que a produção vai me dar sorte? Um ataque de soneca. Cora 20 pontos. Olha aqui, gente. Eu tô vendo um brilhinho aqui do lado. Popotas. Tá vendo esse brilho ali? Dratrix. Será? Será? Do a... Bosque de Greenwood. E um... Para! Ah, o brilho era desse Paras. Gente, eu vi um brilho. Ai, eu pensei. Ai, eu vi outro. Mas não, gente. Um Paras. E um Paras. Valeu, meu pai. Então, gente. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E... Tchau! 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 Tchau!